A União Europeia vai disponibilizar ajuda financeira à Bielorrússia, mas apenas depois de o país garantir uma transição para a democracia. Até lá, o Executivo Comunitário mantém o braço de ferro com o regime de Lukashenko, tendo já aplicado sanções, como o congelamento de bens e a proibição de viagens, a mais de 80 pessoas ligadas ao regime, entre elas o próprio presidente. O chefe da Diplomacia Europeia afirmou esta sexta-feira que um plano de 3 mil milhões de euros será ativado quando o país der início a uma transição democrática. Com o programa de apoio, disse ainda Josep Borrell, a União Europeia pretende ajudar a estabilizar a economia do país, reformar as instituições nacionais e aumentar o potencial de crescimento da Bielorrússia. Os líderes europeus admitem, no entanto, que a pressão exercida contra Lukashenko possa fazer danos colaterais. Aos jornalistas, o primeiro-ministro dos Países Baixos afirmou que nem sempre será fácil proteger os bielorrussos do impacto das sanções, mas que só através de sanções específicas será possível chegar ao presidente. No mesmo dia, Lukashenko foi recebido pelo presidente Vladimir Putin no sul da Rússia e acusou o Ocidente de tentar desestabilizar a situação do país. Recorde-se que a pressão de Bruxelas sobre o regime de Lukashenko se acentuou depois deste mês um avião ter sido desviado para Minsk. No voo seguia Roman Protasevich, um jornalista biólogo russo exilado que, entretanto, foi detido e já admitiu várias acusações. O vídeo em que o crítico do regime aparece suscitou, no entanto, suspeitas de coação por parte da família e da comunidade internacional.